O que é Fabrício? Fabrício D4 Mendes D o que? D4 D4 Fabrício D4 no DRAID Mendes Fabrício D4 DRAID Mendes Eu tô com muitos inscritos já Não Tira, tá com zero Olha aí ó Tô com zero Fabrício Fala galera, vocês me viram para mais um vídeo Fabrício D4 no DRAID Mendes O cara tá morrendo Aqui é o meu amigo Caiozinho Ele tá rameadão Caio Leitor É raque O raque O outro eu matei E o cara vai lá e deu um capanê, tá ligado? Caio Morreu Galera Galera Compre a mina Compre a mina Caio Não vou comprar colete não Eu vou ajeitar meus controles aqui galera E depois eu volto, tá? Eu vou ajeitar os controles Eu vou ajeitar os controles e já volto Já volto Já volto Então são três Olha Corre Corre Estou Aqui Aqui Atrás Atrás E aí 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 Como é o nome deles E aí E aí Parece que tá parecendo a roupa pra mim não Parece que é 8 ou 8 Parece que ele é boot Morreu, já é Encontrar nele Fica nessa bilhete Bicapa, né? Encerra, encerra E galera, foi esse o vídeo Não, galera, não foi esse o vídeo não Vai ter a parte 2, tá? Fala um tchau pra ele Tchau Boa noite Beijos